Música Gostaria de agradecer a organização Mário Emílio e a organização do Laís por ter me convidado para falar sobre a epidemiologia da ELA. Então, a ELA é representante mais comum do grupo das chamadas doenças neurônio motor, do grupo das doenças degenerativas que afetam a parte motora do sistema nervoso, que a sua forma chamada definitiva, ela envolve a presença simultânea do envolvimento do primeiro e do segundo neurônio em três segmentos corporais. Isso recebe o nome de ELA, definitiva, pelos critérios escorial. Infelizmente, eu não tenho como usar o apontador para destacar, gente. Aí vai ficar um pouco mais limitado. Então, ela é relativamente rara e com diagnóstico ocasionalmente difícil, evolução fatal, é uma doença que tem um custo dramático com importantes consequências emocionais e socioeconômicas para o indivíduo e a sua família e com tratamentos ainda bastante limitados. Então, eu vou iniciar aqui a nossa conversa com esse paper, que ele sumariza bem a epidemiologia mundial, né, da situação da ELA, que ele mostra globalmente, né, a gente vai ver nas várias regiões mundiais, onde nós temos estudos mais aprofundados, são na Europa, como para a maioria das doenças, né, como a maioria da verdade. E aqui nós estamos vendo a incidência anual, né, de 2,1 aproximadamente, e a prevalência de 5,4 casos por semi-habitantes, né. Então, ele destaca uma preponderância na Europa, né, e com a variação geográfica grande, ainda inusitada, que não se sabe exatamente se por variantes de predisposição ambiental ou de fundo genético, como a gente vai destacar aqui em seguida. Então, aqui é o sumário nas várias regiões, a gente vê basicamente na Europa, esse aqui é de incidência, a gente vê por volta de 2 a 3 na maioria das regiões, está meio difícil aí de vocês verem, né, e nas Américas, nos Estados Unidos semelhante, no Japão, mas bem menos na China, né, e ali bem, vocês estão vendo na América do Sul, basicamente um estudo mais importante do Uruguai, né. Pico da doença, na maioria dos estudos, a gente vê aqui por volta dos 65, né, 60 aos 75 anos, com uma grande maioria, né, com alguns estudos mostrando picos mais inferiores ou mais idosos, mas a maior parte centralizada nessa faixa. Basicamente, algumas regiões se destacam ainda com uma prevalência bem maior nas Ilhas Farway, a gente viu lá na prevalência e incidência na Europa, e aqui um estudo, uma sequela desses estudos nas Ilhas Farway, mostrando ainda, depois daqueles dados, né, uma prevalência ainda maior, incidência também, em decorrência, talvez, de um aumento da idade populacional, que foi observado também nessa década, um aumento de quase 5 anos. Então, especula, o autor especula se não seria um fator realmente da maioridade dessa população, né, do envelhecimento da população. Um paper bastante interessante, novo, com o pico deles dentro daquela descrição nossa anterior, e, basicamente, seguindo as mesmas tendências anteriores, né, de estudos publicados até 2009. Então, sumarizando essa questão na Europa. Nos Estados Unidos, tem alguns estudos como esse, né, que foram baseados em registros nacionais, né, que mostram mais ou menos prevalências estáveis, a gente está vendo aí incidências de 1,7 anuais aí, 1,7, 1,5, 1,5, né, por 100 mil habitantes, com a pretenderança, novamente, em brancos, homens, e entre 60 a 79 anos de idade, né, seria seguindo as tendências mundiais. Aqui, destacando a mesma coisa, que não tem muita diferença a mostrar. Na América, está dando para ouvir? Parou aqui. Na América, nas Américas, né, essa é a revisão sistemática, que mostra as deficiências dos estudos na América Latina e no Caribe, né, então, os estudos mais de prevalência, a gente pode ver aqui, 3,6 por mil habitantes no Uruguai, né, e aqui eles fazem um apanhado com, na verdade, mais séries de casos do que qualquer coisa, como a gente vai ver nos vários países latino-americanos, né, mostrando também uma questão de sugestão de uma idade menor na América Latina, né, de 50 a 60 anos de idade, e tendência também maior em pacientes, digamos, de etnia caucasiana, né, descendência europeia. Aqui os estudos, né, concentração de estudos, né, o tipo de estudos, como vocês estão vendo ali, mostrando que o Brasil, de certa forma, tem uma grande preponderância, ele também destaca a questão genética, né, que no Brasil, de certa forma, teve pioneiro em estudos mais recentes, né, mostrando que talvez a nossa prevalência do C9O seja menor, apesar de eu acreditar que essa foi uma amostra reduzida, né, da população brasileira, não estou bem certo se isso é verdade, e a gente vê a questão, nos estudos brasileiros ainda, a preponderância em caucasianos, mas foram feitos ali, vocês estão vendo a maior parte em pacientes do sul, né, e sudeste, e, de certa forma, deixa a amostra mais tendenciosa, né, a gente não sabe bem exatamente isso. Que é um sumário, que fica mais difícil de ver, e esse é o estudo que eu estava referenciando, do Brasil, recente, sobre a proporção do C9OF, né, como menor do que em outras áreas do mundo, né, mas também é outra coisa que é questionável, né, se isso vai ser verdade ou não. Então, vamos começar agora, vendo essa limitação da América Latina, vamos passar para o Brasil, né. Então, na América Latina, como um todo, os estudos epidemiológicos são bastante limitados, esse foi o primeiro estudo, né, na verdade, feito pelo falecido doutor Carlos Maurício, que era o chefe do serviço lá na UFC, foi publicado no mesmo ano da pesquisa nacional brasileira, né, na verdade, uma série, como a gente vai ver, a maior parte dos estudos brasileiros são séries de pacientes, eles reuniram 87 casos, que não tinha só ela, no caso, tinham também pacientes com atrofia muscular espinhal, né, uma classificação ainda mais primitiva, eles observaram uma idade média de 42 anos, né, tanto de doença neurônio motor, mas também se separando também, só nos pacientes de ela, uma idade também mais baixa, tá, mesmo você tirando os casos de ano. A gente tentou ver, até localmente, publicamos na forma de resumo, em 2010, um estudante que ia fazer também um estudo epidemiológico no mesmo serviço, a gente não observou essa idade tão baixa, foi publicado na forma de resumo, ele acabou desistindo do mestrado e não foi publicado, mas não parecia ser, essa diferença ser tão discrepante no mesmo serviço onde houve esse estudo, né. mas nesse estudo epidemiológico de 2000, foi na verdade uma busca com os vários neurologistas na região, nas várias regiões brasileiras, através de carta, organizado pela ABN, né, doutora Elza, Soacarí e a primeira autora, Flávia Dietrich, né. Então, esse estudo foi organizado e ele buscou, nas várias regiões, as respostas de neurologistas, né, que viram a proporção, deu para dar uma noção da proporção baseada no escorial, né, mas, novamente, uma questão de um relato de neurologistas individuais, né, sem uma sistematização maior. Mas é o que a gente, até hoje, tem, digamos assim, como o melhor, né, o que tem o maior apanhado nacional, né, mostrando, na verdade, uma proporção semelhante à mundial, né, com aproximadamente quase 19% de formas bulbares, formas apendiculares 69%. Diferente, como a gente vai ver, por exemplo, na série do Sul, do professor Werneck, que relatou uma menor proporção de forma bulbares, né. Então, esse aqui, de certa forma, se assemelha mais da população mundial aqui à representação dos neurologistas que responderam às perguntas, né, que enviaram os casos. E está aqui o pico de idade, né, semelhante aqui com um pico maior entre 50 e 59 anos, então, mais uma tendência, novamente, a pacientes, né, mais jovens, né. Aí fica aquela coisa, é da nossa população, que era mais jovem, ou algum viés mais genético, fica uma questão diferente. Então, esse é o estudo que eu estava falando, o estudo do Sulco, o professor Werneck, que é uma série de casos, novamente, bem maior do que a outra de Fortaleza, com 251 casos, mas de um período maior, acho que de quase 30 anos, né. E eles relataram aqui um maior predomínio da forma espinhal, né, em detrimento da forma rubá, então, pouco divergente da literatura, mas também uma tendência à menoridade, né, e um tempo para diagnóstico de 18 meses antes do diagnóstico formal. O início dos sintomas de 18 meses, aproximadamente, antes do início do diagnóstico, né, de sintomas mostrando um percurso aproximado de 18 meses para alcançar o diagnóstico. Aqui, como a gente pode ver nessa outra publicação do Rio de Janeiro, né, do grupo da professora Marli e a Regina Alvarenga, né, eles viram aqui, na verdade, dados mais semelhantes como o da literatura, com a forma rubá, mais comum em mulheres e indivíduos idosos, né, mas também uma tendência em pacientes mais jovens, sobrevida de 50 meses, piora, claro, na forma rubá, uma menor sobrevida na forma rubá comparada com a forma espinhal e dados relativamente semelhantes. Por fim, aqui em Porto Alegre, uma taxa de prevalência de aproximadamente, acho que é 6, né, 5 casos, na verdade, estimado de 5 por 100 mil habitantes, na verdade, com algumas limitações representativas, eles pegaram alguns serviços em Porto Alegre, mas é difícil você, na verdade, ter certeza dos casos, né, e aumentando novamente com picos entre 70 e 79 anos de idade, né, semelhantes à população, às outras descrições mundiais. Finalmente, o último, aqui de Minas Gerais, na verdade, também mostra o predomínio já aqui, já com os critérios de AUAGE, né, pacientes mais jovens, a taxa de homem para mulher de 1,6 e idade média de 55 anos, né, e eles comparam aqui, isso aqui é interessante, essa tabela nos vários estudos, mostrando proporções semelhantes no Brasil, a única diferença de estimativa de prevalência, né, você vê ali, 5 por, para Porto Alegre, para 0,9 a 1,5 no estudo inicial brasileiro, né, naquele que a gente citou. E só, apesar de não ser um estudo epidemiológico em si, é interessante ver que também esse estudo feito na Escola Paulista, comparando a sobrevida com o Riluzol, mostrou também dados semelhantes ao da literatura, mostrando o efeito positivo do Riluzol sobre a sobrevida, né, então, apesar de não ser um estudo puramente epidemiológico em si, ele também retrata algo de importância mundial, né. Então, benefício, só para puxar agora o tema para a aula seguinte, os benefícios de um estudo de registro, então, a gente está vendo claramente a escassez de estudos mundiais, mas principalmente na América, nas Américas e no Brasil, sobre o tema, né, então, os estudos de registro epidemiológico são vitais para o melhor conhecimento das características populacionais de um dado país e região, são importantes para a identificação dos fatores de risco de uma determinada doença, importantes quando realizadas em parcerias para os estudos genéticos, né, e, infelizmente, são realizadas mais nos países desenvolvidos por conta de altos custos e logística, né, e mais importantes ainda quando você vai lidar com uma ocorrência rara da ela para se identificar possibilidade de novos tratamentos, possibilidade de fatores de risco, né, então, isso que vão ser enfatizados aqui nas aulas seguintes, né, então, conclusões, a epidemiologia da ela ainda tem múltiplas lacunas na literatura, apesar de maior prevalência em europeus, pessoas com descendência europeia ou caucasianas, né, que pode ser um artefato ou pode ser geneticamente mediada, ela, em grande parte, desconhecida no Brasil, e os grandes estudos epidemiológicos nos próximos anos serão vitais para o maior entendimento da etipatogenia e desenvolvimento de novos tratamentos. Obrigado. Gostaria, de fato, de fazer uma pergunta sobre o... a prevalência realmente estava muito baixa, é bem distinta, você vê assim, entre os estados. Agora, quando a gente fala que atinge quatro pessoas por 100 mil, isso é a doença, mas na sua estimativa, quando uma pessoa com ela na família, quando você tem uma pessoa com ela, quantas pessoas são atingidas pela ela? Você teria uma ideia? Esse é um ponto extremamente importante, então, uma pessoa, é como eu coloquei no primeiro slide, um indivíduo afetado à carga emocional para uma família inteira, inclusive, não só no ciclo próximo, dependendo da... Eu diria que isso daí vai para no mínimo umas 50 pessoas extremamente afetadas, então, apesar de ser uma entidade rara, a repercussão, os efeitos no coletivo são extremamente pesados. Meu nome é Igor Braga Farias e eu falarei um pouco sobre o registro nacional da ela e sua importância para os serviços de saúde. Para começar a nossa conversa aqui hoje, eu gostaria primeiro que vocês olhassem para essa foto bem aqui. Vocês conseguem identificar que ser vivo é esse? Bem, se nós prestávamos atenção, nós conseguimos definir algumas coisas, como, por exemplo, isso aqui me parece ser um galho. Opa, passou direito? Um galho. Então, seja lá o que isso for, eu imagino que consiga ficar pendurado em uma árvore. O que mais conseguiríamos identificar? Talvez um bico? Além do que eu vejo, eu consigo escutar algo? Vocês escutam? No seu microfone de vocês? Perfeito. Bem, com essas informações, eu ficaria muito seguro em dizer para vocês que isso se trata de um pássaro, correto? Mas, qual? Quando um profissional de saúde avalia um paciente pela primeira vez, muitas vezes é isso que nós temos. Nós temos uma sombra, uma silhueta daquilo e uma ideia do que pode ser baseado nos dados que nós coletamos e nossas experiências de estudos passados. E o que nos ajudaria a responder essa pergunta? Uma abordagem possível seria, eu não consigo identificar esse pássaro, mas será que eu consigo identificar outro? Vamos olhar ao redor. Nessa árvore aqui, nós temos ao menos duas espécies de pássaro, correto? Então, vamos escutar o som da outra árvore. O som, o campo, ela presta de frente das outras, correto? Então, assumindo que nessa árvore só tem duas espécies de pássaro, com os dados que eu tenho disponível e um pouco de eliminação, eu consigo assumir que essa árvore desconhecida se trata dessa árvore aqui, desse pássaro aqui, um pardal. Certo, pessoal, e como que eu poderia, o que poderia me ajudar a fazer esse diagnóstico, a definir que árvore é essa com maior facilidade? uma pergunta que poderia nos ajudar seria qual é a ave mais comum? E para responder essa pergunta, nós poderíamos fazer uma coisa mais simples como contar. Mas, contar talvez não seja o suficiente, porque as aves elas têm componentes migratórios, determinadas espécies serão mais ativas em determinados períodos do dia. então, nós decidimos fazer uma abordagem um pouco mais diferente, nós decidimos observar elas durante um ano, colocar uma câmera ali, criar uma base de dados organizada com todas as espécies e os horários do dia, registrando tudo que passa por ali. E com isso, nós estamos efetivamente fazendo o que? Um estudo. Bem, um estudo pode ser definido como um processo científico de responder uma pergunta utilizando dados de uma população. Duas palavras-chave para a conversa aqui de hoje. Não só como estudo, estamos fazendo um registro, mas isso, vamos chegar lá ainda. Vamos voltar para os nossos pássaros aqui. Assumindo que essa árvore esteja no Brasil, o tardal, ela não é uma espécie nativa, ela é uma espécie invasora. Ela pode ser considerada a doença do nosso ecossistema, uma vez que ela compete com outros pássaros pelo mesmo tipo de alimento. E isso traz para a gente uma série de novos perguntas, como por exemplo, por que essa árvore? Qual é a etiologia da minha doença? O número de pardais tem aumentado ou tem diminuído? A minha doença está piorando ou está melhorando? Ou ainda, existe alguma coisa que eu consiga fazer para modificar o número de pardais e aumentar o número de canais da terra, que é uma espécie nativa? Qual seria o tratamento da minha doença? Fazendo, nós estudamos esse tipo de pergunta, nós estamos fazendo exatamente o tema da aula do Dr. Gondim, que seria epidemiologia, que dentro de suas outras definições, uma delas possíveis é essa, o estudo da distribuição e dos determinantes das doenças ou condições relacionadas da saúde em populações especificadas. E o que isso tem a ver com estudo de registro? Isso tem tudo a ver, pessoal, porque as premissas são as mesmas. Quando nós estamos falando de distribuição, vamos estar falando em um dos casos de três coisas. Estaremos falando de pessoa, com perguntas como quem está ficando doente, ou ainda o que as pessoas doentes têm em comum e também o que as pessoas que não têm doença têm em comum. Só com essas três palavras, essas três frases, nós podemos definir que epidemiologia e estudos de registro, seus estudos, são muito importantes. quando falamos de distribuição, também falamos de lugar onde existem mais doentes, onde existem menos doentes. E também estaremos falando de tempo. O número em determinado período de tempo, o número de pacientes está aumentado ou tem diminuído. Outra palavra importante nessa frase, nessa definição de epidemiologia, talvez nem tanto para a nossa aula de hoje, mas é um conceito interessante, é o de determinantes. eu falo que não estou importante para a aula de hoje porque o estudo epidemiológico dela não trata de determinantes diretamente, mas, nesse caso, determinante é qualquer coisa que mude a probabilidade do indivíduo de ter doenças. Um exemplo clássico é tabagismo e câncer de pulmão. E a terceira palavra dessa frase, que é muito importante para hoje, é populações. Populações seriam um grupo de pessoas com a característica em comum. E aqui é importante ressaltar, quando falamos de população, estamos falando de todos os indivíduos que compartilham aquela característica em comum. Se falamos de população brasileira, estamos falando de qual tipo de estudo. Do censo. E vocês sabem o quão caro e quão trabalhoso é um censo. E, por isso, a depender do número da população e de outras características, como sua distribuição geográfica, pode ser muito difícil, senão impossível, estudar todos os indivíduos. E, por isso, é muito mais comum que nós utilizemos uma parcela da população que seria uma amostra. Mas estudar uma amostra não é tarefa fácil. Voltemos para os nossos pássaros. Nós tínhamos ali nosso plano de trabalho, estudar isso no último ano. E aí definimos que a sua proporção de quatro para dez para dois canários é mais constante independente da época do ano e do idário do dia. Fizemos nossos cálculos e vemos que, se nós falamos pardal, ao vermos a sombra de um pássaro, teremos 66% de chance de acertar. Estudamos as características físicas, descobrimos que a altura média deles é de 18 centímetros, capturamos um grupo, descobrimos que eles não gostam de determinada frequência sonora e, com isso, conseguimos um financiamento do governo para criar nosso espantador de pardais, nosso tratamento para a nossa doença. Mas, antes de colocar em prática, nós optamos por olhar ao redor. e, olhem só, na árvore aqui da esquerda, nós só temos pardais, não temos canários, com detalhe, os nossos são menores do que da nossa árvore. Na árvore do centro, nós temos apenas um pardal e ele é muito maior do que os nossos. Temos um canário apenas, uma proporção diferente de um para um. E, na árvore aqui da esquerda, da direita, perdão, nós não temos pardais, não temos canários, nós temos uma espécie completamente diferente de não encontrar nenhuma outra. Mesmo assim, nós testamos o nosso espantador de pardais e, preste atenção no que aconteceu, ele funcionou muito bem na nossa árvore. Esse experimento nos mostrou várias coisas interessantes, mas duas delas gostaria de ressaltar. A primeira é que nós já conhecemos essa árvore bem aqui. Essa é uma espécie extremamente rara. Ela já foi considerada extinta no Brasil. E outra, nosso estudo funcionou muito bem em laboratório, mas divergiu substancialmente do que foi encontrado na vida real. Do mesmo jeito que existem definições para o que é uma espécie rara, uma espécie em extinção existe para doenças, o Ministério da Saúde e a OMS, o Ministério do Saúde, utilizam essa definição, que seria menos 65 mil pessoas para cada 100 mil habitantes. Isso seria algo próximo de 1, seria 1,3 para cada 2 mil habitantes. O que, em primeiro momento, não parece que tem impacto muito grande. Nós colocávamos que o máximo que a doença rara vai atingir seria 1 para 2 mil, seria, no Brasil, seria algo em torno de 100 mil pessoas. mas, estimam-se que existam entre 5 a 7 mil dessas doenças raras no mundo inteiro. Não só isso, como é estimam-se que cerca de 350 milhões de pessoas no mundo sofram de alguma delas, o que seria por volta de 4,5% da população mundial, utilizando a última estimativa que seríamos 7,8 bilhões de seres humanos no mundo. E isso tem feito com que essas doenças tenham ganhado a mídia. Tenham ganhado não só a mídia médica, como a mídia deiga, mídia sociais. Tratamentos têm surgido para doenças raras, o que faz com que muitos governos do mundo tenham colocado as doenças raras dentro de suas listas de prioridade. O que é muito interessante, muito legal, mas tem suas dificuldades. Como, por exemplo, o nosso sairá apunhalada estima-se que existam apenas 20 desses indivíduos soltos na natureza hoje em dia, enquanto o de pardais seriam de 1,8 bilhões. O que faz com que seja muito pouco provável que qualquer um de nós aqui nessa plateia algum dia vá ver um desses sairá apunhaladas soltos na natureza. E o pior, se nós chegarmos a ver ou já tenhamos visto, as chances são muito grandes também de nós não o reconhecermos como tal, confundirmos com qualquer outra área. E isso, para nós, que não somos especialistas nisso, não tem tanto impacto. Mas e para as pessoas que são? Um ambientalista, um ecologista, biólogo, um veterinário especialista em aves. Se eles forem treinados no nosso centro, eles terão uma boa vivência com tudo isso, mesmo que restrita a apenas uma árvore. Outros centros podem ter experiência com isso também, publicar seus dados, mas dificilmente os dados que serão publicados serão uniformes para todos, ao suficiente para a gente conseguir juntar tudo isso em uma base de dados. e outra, nós vivemos numa época que nós subdividimos tudo o que nós vemos, como por exemplo, podemos selecionar apenas esse pardal aqui que tem uma pena preta, descobrir que ele não é ruim para o nosso meio ambiente. Ou, uma doença que seria hoje em dia o pardal da saúde, hipertensão arterial sistêmica. Hoje existem estudos como um subgrupo de pacientes com uma variante genética que faz com que eles respondam menos ou mais a determinada medicação. Isso não é coisa de ficção científica, isso já está acontecendo no mundo inteiro. E com isso, nós estamos efetivamente criando um subgrupo raro dentro de condições comuns, tornando o raro cada vez mais comum. E são exatamente nesses pontos, nas doenças raras, subdivisão, que já são de novos subgrupos e experiências de vida real, que os estudos de registro brilham. Um estudo de registro pode ser definido como um sistema organizado que utiliza métodos de estudo observacionais para coletar dados uniformes, clínicos e outros para avaliar desfechos especificados para uma população definida para uma doença em particular, condição ou exposição que serve a um ou mais propostos científicos, clínicos ou políticos. Esses estudos são utilizados principalmente com quatro intuitos, mas não respeito a eles, que são ou descrever a história natural da doença, determinar a efetividade clínica de tratamento, averiguar a segurança de tratamento, avaliação com melhor de qualidade dos cuidados. Do mesmo jeito que o nosso espantador de pardais só funcionou bem em laboratório, saber se uma medicação é efetiva na vida real é muito importante. tanto é que esse tipo de estudo é frequentemente utilizado pela doença farmacêutica. Os pacientes tomam medicações em horas diferentes, eles não tomam medicação, eles podem tomar subdosagens, o que pode fazer com que um estudo seja radicalmente diferente da vida real de um ensaio clínico randomizado. E são nesses dois pontos das pontas que o estudo do Registro Nacional da ELA mais se destaca que são justamente nos conceitos em que ele mais se junta com o próprio conceito de epidemiologia. Porque ao estudarmos a história natural da doença, estaremos estudando a distribuição da população, estaremos estudando pessoa, lugar e tempo. Teremos informações, como por exemplo, se a criosa terminotrófica é mais comum em homens e mulheres, que pode ter influência em vários pontos, desde publicitada até número de banheiros no estabelecimento de saúde. Saberemos a idade de início. Menos de 25 anos, não era juvenil, uma chance grande de ter uma base genética por trás, entre 25 e 45 anos, uma edade de início de jovem, acima de 45 anos, saberemos a forma da doença mais comum. Espinhal, bubáfrio, arme, flulegue, outra, isso tem implicações no prognóstico? Há algumas perguntas como onde a pessoa nasceu, onde ela fez o diagnóstico? Teremos informações sobre o lugar, quais regiões do Brasil se concentram mais em pacientes, quais centros atendem mais pacientes, quais formas são mais comuns por região. E, com o tempo, temos informação se a doença está aumentando ou diminuindo. O que pode, e tudo isso, pessoal, pode ser útil em vários segmentos da sociedade, mas, principalmente, a parte da saúde pública. Por quê? Ao saber se a doença está aumentando ou diminuindo, pode ajudar na questão da compra de medicações, o planejamento, os orçamentos que foram feitos nos anos anteriores, compras emergenciais são mais caros, né? Você passou aqui. Ao saber onde tem mais doentes, né? Voltou. E também a questão do aumento de pacientes, a necessidade de contratação de profissionais de saúde. com o tempo, com o lugar, com o sabendo onde tem mais pacientes, sobre a necessidade de construção de centros especializados, destinação de verba para lugares que atendam mais pacientes, ou ainda, será que aquele local que está tendo poucos pacientes tem uma influência ambiental ou eles não estão sendo diagnosticados? Pode gerar financiamento de pesquisa para esse tipo de coisa. E, conhecendo a pessoa, conhecendo a pessoa, teremos várias informações, como, por exemplo, será que a minha amostra, ela é representativa? Ela tem a mesma proporção em relação à população? Isso nos ajuda a extrapolar os nossos dados que encontramos em pesquisa para a população geral? Será que aquilo vai funcionar em todas as árvores ou apenas na minha, né? Não só isso, como o estudo cria pontos de comunicação entre a pessoa, entre os pacientes e a comunidade científica, uma vez que os pacientes têm o poder de inserir suas próprias informações, as associações estão sempre em contato com os organizadores do estudo, e além também entre os próprios profissionais de saúde envolvidos, uma vez que é um estudo colaborativo, todos nós conversamos entre si e assim a ciência cresce. Sabendo o número total de pacientes no Brasil, vai ajudar aquela pessoa que não foi treinada no nosso centro, no nosso parque, e ele pode comparar com outros dados, com outras doenças, e saber se, em determinada faixa etária, sexo, local, a ela é menos ou mais comum, ele poderá dizer a sombra do que ele vê é um pardal ou um sairá apunhalada. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo momento, um ótimo evento. O que a gente precisaria para efetivamente implantar um registro da ela no Brasil? Acho que a implantação do registro da ela no Brasil passa, a primeira grande degrau é a via de burocrática em relação à aprovação do comitê de ética. Isso, o doutor Mário vai explicar muito melhor do que eu, mas realmente tem sido uma dificuldade muito grande. Não sei se é a simplificação do comitê de ética ou a simplificação ou a criação de um subgrupo. Estudos de registro não precisam passar por toda a via que é necessária atualmente, porque isso realmente tem sido muito complicado. Legenda Adriana Zanotto